Se eu pegar um intervalo maior, menos um semitom. Se eu pegar um intervalo maior e subtrair um semitom, esse intervalo fica menor, M minuto. Por exemplo, o intervalo justo menos um semitom vira menor também? Não, ele vira diminuto, DIM. O intervalo justo mais um semitom, ele vira aumentado, A, U, M. E o intervalo menor, menos um semitom, ele vira diminuto também. Então, o justo, toda vez que eu subtraio um semitom do justo, ele vira diminuto. Se eu aumento no justo, ele vira aumentado. Se eu estou no maior, menos um semitom, ele vira menor. Se eu estou no menor, menos um semitom, ele vira diminuto. Por exemplo, aqui eu coloquei Dó, Ré, Dó, Mi, uma terça maior. Se eu subtrair um semitom do Mi, eu vou vir para o Dó, Mi, bemol. Logo, eu tenho uma terça menor. Maior menos um semitom, vira um menor. Aqui, Dó, Ré, segunda maior. Ah, e o maior, eu posso ter o aumentado também. O maior mais um semitom, que ele vai virar aumentado também. Então, se eu estou no Dó para o Ré e colocar Dó, Ré sustenido, eu vou ter uma segunda aumentada. No Dó para o Fá, Dó para o Sol, uma quinta justa. Justo menos um semitom, ele vai virar diminuto. Dó para o Sol bemol, quinta diminuta. Dó para o Sol, quinta justa. Dó para o Sol bemol, quinta diminuta. Justo menos um semitom, diminuto. Do Dó para o Fá, justo, mais um semitom aumentado. Então, Dó para o Fá sustenido, quarta aumentada. Do Dó para o Fá, era quarta justa. Fá, Fá sustenido, subir em meio tom, quarta aumentada. Aqui, menor menos um semitom, vai virar diminuta. Do Dó para o Si bemol. Si bemol é uma sétima menor. Se eu tirar um semitom, eu vou vir para o Dó, Si dobrado bemol, sétima diminuta. Menor menos um semitom, virou diminuto. Eu vou precisar saber essas fórmulas que eu coloquei aqui. São cinco, na verdade. Se eu souber, maior mais um semitom aumentado. Maior menos um semitom, menor. Menor menos um semitom, diminuto. Justo mais um semitom, aumentado. Justo menos um semitom, diminuto. Então, agora eu vou ter as cinco classificações intervalares. Maior e justo, aumentado, diminuto. E mesmo... Tchau. Tchau.